Hoje vamos em Rural Willis, essa aqui é uma 1974. E é bem legal porque estamos em Timbó, utilizamos de fundo. Essa aqui foi a primeira escola de Timbó, aliás, que acabou de ser reformada. O pessoal fez aí um monte de detalhes dela, deixou ela bem bonitinha, bem legal. Que bacana, né? O pessoal manteve realmente a história e a gente aproveitou, falando de história, trazer uma das antigas aqui, uma bela Rural, 74. Cara, esse aqui é ou não é uma joia? Um carro muito bonito, diferenciado. Aqui na nossa região a gente vê bastante, tá? Acho que assim, achar uma inteirinha, bonitinha, aí já é outra história, né? Essa aqui está muito legal. Eu sou Fernando de Souza e você está aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC. Bora conferir mais um conteúdo. Segue a gente no Instagram, Fernando Vlog SC, nas redes sociais, TikTok, Facebook, botão por tudo. Por tudo tem conteúdo do canal Fernando Vlog SC. E lá você fica sabendo de primeira mão o que vai rolar aqui no YouTube. E você do YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário e bora para mais um vídeo. E comigo está o proprietário dela, Gabriel. Tudo bom, meu querido? Certo, tudo certo, Fernando. Certinho. Tem já quanto tempo ela aqui, Gabriel? Dois anos. Dois anos em Timbó. Dois anos. Tá, essa aqui tu comprou para que intuito? Para passear e chamar atenção no pessoal de Timbó, porque por onde passa o pessoal para, começa a olhar e aponta para o outro. Olha só o que passou ali. Cara, e chama atenção mesmo, né? Chama, chama bastante atenção. É um carro que está bem inteiro mesmo, né? E por onde passa o pessoal fica olhando. Tu anda mais o que? Final de semana? Qual é a pegada? Mais final de semana, né? O motor original dela ainda, então o bolso não ajuda e não sou só se tem um posto de combustível, né? Essa aqui então chegou, vamos fazer alguma, assim, exemplo, tirar uma média dela, que sabe, isso aqui bebe, né, velho? Bebe. Bebe mais que meu pai e todo o pessoal de Timbó junto. Eu fui para a praia uma vez com ela, dá uma média de 180 quilômetros, né? E foi ali uns 200 reais mais ou menos de gasolina. Jesus amado que amado. Então deve fazer uns 3, 4, bem pesado. É um câmbio de 3 marchas? 4 marchas. 4 marchas. Tá. Mas isso aqui a gente tem para passear, né? Então não tem. Vem comigo aqui, vamos começar a destrichar ela. Primeiramente, deixa eu dar uma volta ao redor dela, mostrar para o pessoal, né? Porque primeiramente, gente, é um baita, é um carro, tá? É grande, tá? É grande e bonita, né? Olha essa frente aqui, ó. Olha a frente parruda. Cara, olha esse fundo, cara. Desumano, cara. Essa aqui valeu o vídeo, tá? Uma rural com esse fundo, tijolinho, coisa linda. Olha aqui, ó. E é legal porque ela tá bem equipadinha já, né? Quem quer fazer um fora de estrada, tá preparado. Vamos começar pela frente aqui, Gabriel. Então vamos lá. Aqui, ó. Ó, temos aqui uma frente bem bonita. Ó, chegou a modificar alguma coisa aqui na frente dela? Quando eu comprei ela já tava assim, né? Tava assim, né? Porque assim, gente, farol, muitas das coisas, isso aí já foi mudado, trocado, não tem, né? Isso aqui na época era um, imagina, 74, né, cara? Pô, isso aqui já foi ousado e abusado, né? Foi vendido muito pãozinho aqui, porque antigamente o pessoal fala que usava para vender pãozinho, né? Sério? Então não era tão judeado, então. Então tá bom. Olha aqui, gente, farol bonito. Ó, esse aqui é o pisca, né? Bem pequenininho, cara. Isso aqui é a noite, dá um efeito muito legal. Gradezinha pintada. Ficou muito legal, né? Esse verde, cara, esse bicolor, duas cores, cara. Espetacular. Outra coisa, para o choque aqui. Isso aqui é pintado. Foi pintadinho também. Olha aqui, ó. Sodó, né? Outra coisa, aqui é a entrada de... Isso aqui seria o ar-condicionado, né? Ar-condicionado, aham. Cara, tem alguns que o pessoal fecha, né? Nem abre mais. É legal ver um aberto. Gente, o vento bate aqui e aqui que refrigera a parte de dentro, né? Muito legal isso aqui. Outra coisa, vem bem do meu lado aqui, Gabriel. Vamos falar um pouco dessa roda aqui, né? O que que tu inventou aqui? Porque aqui tu teve que modificar, porque acho que era freio a tambor, era isso? Isso, o freio dela era tambor original e a gente mudou para freio a disco. Para ter uma segurança a mais, né? Então, como o aro antigo dela era aro 15, a gente teve que mudar para um aro 16, porque a pinça batia dentro do aro, né? Então, os quatro pneus foram todos novos por causa do aro 16, né? E aqui tu manteve a roda livre daí, né? A roda livre, é. Lembrando que ela é 4x4 e quando tu quer deixar ela 4x4, daí tem que mudar aqui fora, é isso? Tem que mudar aqui fora, né? De 4x2 para 4x4, né? Olha que legal, gente. Que teve que estar meio emperrado. E detalhe, tu utilizou esses dias, né? Tu disse que realmente funciona, né? Realmente funciona. Ela é reduzida aí 4x4, né? Ela tem as duas funções. E a força dela é muito bruta. É bruta. Ó, gente, outro detalhe. Estilo antigo, né? Fecho de mola, né? Parte, assim, ó. Tu chegou a fazer alguma coisa de mecânica nela nesses dois anos? Sim. Quando eu comprei ela, a gente teve que revisar toda a parte interna dela, né? A gente teve que colocar algumas peças novas, porque realmente o antigo dono não cuidava tanto, assim, da parte mecânica dela. Ah, certo. Então, a gente teve que revisar ela toda, toda mesmo, assim, gastando um pouquinho mais. Eu ia falar que gastou uma graninha, né? Uma graninha, só que valeu o investimento, porque até hoje ela está 100% bala. A gente faz as manutenções que precisa, claro, né? Motor, óleo de freio, essas coisas. Só que ela está imperfeita e sabe em questão de mecânica. Muito bem. Gente, roda modificada que ele comentou. Deu uma melhorada, né? Ele deu um upgrade ali, botou um freio a disco, né? Querendo ou não, o freio a tambora, a gente sabe, ele é limitado, né? Outra coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui que bonitinho. Retrovisorzinho. O que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Todos os vidros Ford. Olha aqui, ó. Ford, Ford. Outra coisa, depois eu quero mostrar por dentro, cara. Isso aqui abre, cara. Eu achei um máximo isso aqui. Um máximo, olha aqui, ó. Ford. Tudo Ford, gente. Depois eu quero mostrar para trás, que é muito legal também. E o interior. Isso aqui foi colocado de que carro isso aqui? Sim, isso aqui era de uma Range Rover. E o pessoal acabou colocando, adaptando ela aqui em cima, né? Porque o bagageiro dava bem certinho na questão de tamanho com o antigo carro. Seria daquelas Defender antiga? Isso, isso. Cara, olha que peça que ficou top. Não, e fora, iluminação funciona tudo? Cara, isso deve ser um canhão. Não, e olha o que carrega lá em cima da parede. Quem gosta de acampar, aquelas barracas que armam ali em cima tranquilamente, né? Sim, tranquilamente. Dá para andar ali em cima bem tranquilo, não enverga nada. Caramba, muito top, gente. Parte de trás, Gabriel, vai lá. Vamos mostrar por trás, sim. Porque aqui atrás é um show à parte. Começando, gente, olha aqui, ó. Pelas belas lanterninhas, né? Que nem a gente comenta. Muito do que tem aqui é original, alguma coisa foi trocada. Então a gente não sabe nem discernir, né? Essa aqui, com certeza, a maioria que eu gravei até hoje, 90% é trocado, tá? Porque isso aqui não aguenta, trinca, pega sol. Mas, cara, olha que lanterinha traseira bonita, bonita. Aqui também engate de carretinha. Como lá na frente, o escape aqui pega toda a lateral, daí é pintado. O que eu achei legal é o esquema da placa aqui, cara. Que interessante, olha aqui, ó. Isso foi adaptado ou é assim? É a original dela. É a original dela. Como ela abre a tampa, então para... Como ela abre a tampa aqui para trás, como para conseguir transitar e obedecer as legislações, precisa aparecer a placa, né? Então quando você abaixa aqui a grade, a placa fica parecendo com essa... Cara, faz para a gente ali, deixa ela encaixada. Aqui, ó. Essa parte da placa aqui. Assim e volta ela agora. Que... Cara, isso eu achei muito legal. Pecinha bonitinha, cromadinha aqui. Pode baixar agora. Ó, primeiramente abre a parte de baixo, que aliás é gigante, né? O tamanho aqui da parte de baixo, tá? Outra coisa e depois aí sobe aqui a parte de cima, né? Que aliás é vidrinho Ford também. Cara, olha isso aqui aberto, mano. Que cara, muito legal, velho. E assim, né? Se fosse por causa dos ferros, como é antigo, não, né? Se fosse um carro modelo que rebatesse, meu Deus, isso aqui virava uma cama imensa, né? Cara, mas olha o espaço disso aqui. Ó, essa roda dela é o tamanho original? É original. Essa daqui é original por causa do perfilzinho dela, né? Que legal, mano. Gente, olha por cima aqui, ó. Tudo couro em cima. Tá muito ajeitadinha, cara. Muito bonita. Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Vamos entrar nela. Tu entra aqui lá, eu entro nesse. Vamos mostrar um pouquinho por dentro. Vamos esmiuçar ela em detalhes agora por dentro. Olha aqui, ó. Parte da porta, gente. Tem todo esse couro na lateral costurado. Ó, todos os pegadores aqui, ó. Ó, pra abrir. Ó o vidrinho aqui, ó. O vidrinho tá meio... O cabelo tá indo e vindo pra cá, tem o vidrinho. Olha que bonitinho aqui, gente, pra abrir aqui, ó. Parafusinho. Cara, que legal, gente. É muito retrô. Cara, que bancos que foram utilizados aqui? Tu tem ideia? Banco de Tempra. De Tempra, velho. De Tempra. Olha, até que foi uma boa escolha, né? Porque eu lembro do Tempra andando com ele. É bem macio, né? É bem macio. Cara, eu não lembro agora o banco original dela, cara. Cara, se era três lugares na frente, eu acho que sim, né? O cabroneiro aqui era com dois, né? E o motorista era um só. Só que assim, né? Vamos e vemos. Pra andar, fazer uma trilhazinha, uma pegada, é isso aqui, né? Isso aqui, segura. Aqui no outro lado, tu vai dançando nas molas aqui. Ó, gente. Que chamou atenção isso aqui, ó. Olha que legal. Posição da alavanca, tudo. Isso aqui é uma coisinha original. Ele as levanta pra guardar os trecos aqui, cara. Achei muito legal isso aqui. Outro detalhezinho. Deixa eu entrar. Dentro dela aqui. Pô, e realmente, né? O banquinho abraça bem, né? Ó, painel, né? Igual da F-75. Olha aqui, ó. Essa aqui, no caso, é uma Rural Willis, né? Uma Rural Willis. E olha o painel, né? É praticamente o mesmo, né? É parecido, né? Tudo em lata. Aqui o esquema de cigarro. Aqui, ó. Pessoal, seria o cinzeirinho, né? Ó, que lindo, cara. Esse pegador aqui, ó. Bem bonito. Porta-luva também. Ó, e abre aí. Tudo bonitinho, né? Você é louco. Quando tu pegou ela, ela já tava pintadinha assim? Já tava. Já tava pintada com verde e branco, né? Cara, ficou muito bonita essa pintura. Ó, limpador, luzes. Aqui o afogador, acendedor. Daí colocaram um radinho mais novo. Esse aqui eu sempre quis saber o que que era. Tu tem ideia? Boa pergunta. Esse aqui, aparentemente, parece uma saídinha de som, mas não é, né? Olha aqui, ó. Volantão Ford. Esse foi com certeza originalzinho, né? Bonito, cara. Olha aqui todos os mostradores. Tudo certinho. Freio. Aqui é o freio? Freio de mão. Freio de mão aqui. E é diferente, cara. É bem diferentão. Puxa assim. Isso. E agora empurra pra frente. É, mas não vou soltar. Deixa assim, mas olha aqui, ó. Bem legal. Esqueminha de embreagem. Gente, esquema da chave. Aqui, daí você comentou, né? Que aqui é o câmbio. Esse é um câmbio de quatro marchas, né? E mais a ré, né? No caso. Pui, que tá encaixando bem pra caramba, né, velho? Bem, bem. Você é louco, cara. Coisa linda. Pô, fiquei de cara. Esses botões aqui, Ferro. Qual a adaptação aqui? Os dois primeiros é pras luzes aqui de cima que a gente viu antes, né? Aham, que fica aqui na... Isso. O primeirozinho, então, vai acender uma luz laranja ao redor. Certo. E esse segundo aqui vai acender o refletor mesmo, né? A luz branca daí. Que massa. E os outros dois estão aqui disponíveis pra outras adaptações, né? Ó, que legal. Engatou, adaptou um cinzeirinho aqui, um pra carregar o celular também. É coisinha que tem que ter, né? Tu tem que adaptar pra não ficar sem. E aqui é a questão... Ah, da tração, né? Da tração. Então, o primeiro encaixe daí vai ser a reduzida e até lá embaixo daí vai ser a 4x4. Mas mesmo mudando 4x4, daí tem que mudar lá fora. Tem que mudar lá fora. Senão ela não acopla, né? Não, senão não acopla. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Como é que a gente tem acesso atrás ali? Aqui, ó. Por esse teu lado aí, né? Só a adaptação. Deixa eu lá. Vou mostrar ali o acesso. Cara, deixa eu subir aqui. Só fui daqui na direita. Deixa eu ir aqui porque... Cara, isso aqui é bem interessante. Primeiramente, que esse daqui atrás vai com muito conforto, né? Cara, que legal, cara. Não, e olha o lateral, tudo. Já lembra desse bancão aqui no Tempra? Gente, o que eu achei legal é isso aqui, ó. Detalhe dessa janelinha aqui que abre. Essa aqui tá abrindo certinho? Aham, tá abrindo. Oi, não. É macia ainda aqui, ó. Pô, daí entra aquele ventinho legal. Mas que charme, né, cara? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Corinho do teto legal. Luz lá na frente. Aqui também na lateral, couro. É, turma, acho que era isso aí. Vou mostrar agora o motor. Vamos ligar ele também. Mas, cara, tá bem ajeitado, né? Pô, a gente precisa analisar que é um carro 74. É tempo de carro. Aqui é pra abastecer, gente. E aí eu comentei. Fecho de mola na frente e atrás, tá? Vamos lá, Gabriel. Vamos abrir aqui. Vamos falar um pouquinho do motor. A gente até espiou já no documento, 91 cavalos. Olha aqui, ó. É um motorzinho original ainda, né? Original. Seis cilindrandas, antigas. Esse aqui também, tu deu uma revisadinha nele? Sim, tudo revisado. O bom que esse motor aqui não tem muita frescura, mas achou o ponto, né? Sim, e o pessoal que fez a manutenção dele trabalha com trator, com motores mais pesados, né? Perito nisso aqui, né? Cara, olha que xodó, gente. Bem bonitinho, cara. Você é louco. Então faz assim, ó. Liga lá pra gente. Vamos escutar um pouquinho do ronco. Dessa rural, Willis, 1974. Cara, isso aqui, primeiramente que é bonito, né? Outra que é um mergulho no tempo, né? Imagina você andar no carro 74, tá andando ali, tá pra levar o mundos e fundos ali dentro. O carro é gigante, ele que nem eles também, tava comentando que eles andam com a cachorrada. Muito legal. Aí, pegou alguma situação ali, liga o 4x4. Ah, quer acampar em cima, acampa em cima. Então isso aqui é mil e uma utilidades, tá? Cara, redondinho, né? Gente, não chega... Quase não houve barulho do motor, cara. Olha isso aqui, ó. Pela lógica, os motores antigos deveriam fazer muito barulho, né? Cara, redondo demais, cara. Espetáculo. Gabriel, vou fechar o vídeo. Pode desligar lá. E é legal, né, gente? Porque isso aqui, ó, é uma caminhonete. Isso aqui é uma caminhonete. Aqui, ó, chassi. É carroceria sobre chassi, tá? Então aqui, ó. Aqui, meu irmão, aqui é bruto mesmo, tá? Isso aqui, cara, isso aqui não acaba nunca. Nunca. Raridade mesmo. Gabriel, cara, obrigado, tá? Opa, Fernando, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder participar do teu canal também. Deixe os sucessos pra você aí. Gente, muito, muito, muito obrigado. Que legal, gente, poder trazer esse conteúdo pra vocês aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC. Grande abraço pra você. Obrigado. Segue a gente no Instagram, Fernando Vlog SC. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo.